Olá pessoal, boa tarde, quarta-feira, dia 8 de maio, está no ar o Bate-Papo Esportivo, um programa que fala tudo sobre o futebol, com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos ao destaque do programa de hoje. Atlético se despede da Libertadores, mas garante vaga na Sul-Americana. Cruzeiro entra em campo hoje, em busca da primeira colocação geral na fase de grupos da Libertadores. Noite decisiva para Flamengo e Grêmio na Libertadores. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Inscreva-se. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Esportivo. Participe com a gente para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Convido o pessoal de casa para poder participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Participe com a gente nesse Bate-Papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube da TV Horizonte. Atlético jogou ontem, Ana. Venceu fora de casa. Ficou eliminado da Copa Libertadores América, mas garantiu vaga na Sul-Americana. E aí, o que você achou do jogo, Ana? É isso aí. Olha, achei o jogo bom. Não foi excelente, mas melhorou demais. O importante foi garantir essa vaga para a Copa Sul-Americana. Eu acho que o Atlético agora está recuperando o tempo perdido e tem que continuar a bola para frente. Tá aí. Agora, recadinho para você que pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Baixe o app na Rede Catedral, no app História, no Google Play. Bem prático e simples. E aí você vai poder assistir todos os programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Pessoal, antes da gente falar de futebol e de apresentar a turma aqui, anota aí na sua agenda que dia 10 de maio tem uma festa muito bacana aqui em BH. A festa Back to the Flash vai levar a vocês o melhor dos anos 90, com os DJs Maurício Lobato e Eduardo Bonadio. E dessa vez, quem vai comandar o show será o cantor Evandro Mesquita e a banda Blitz. Terá também o show da banda Rock Estrela, com o melhor do pop rock nacional e internacional dos anos 80 e 90. Dia 10 de maio, a partir das 9 horas, no Ilustríssimo, localizado na Avenida Maranhão, número 56, do bairro Santa Efigênia. Ingressos também no site www.simpla.com. E hoje vamos sortear um par de ingressos para esse show da Blitz, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 10 de maio, no Ilustríssimo, no Santa Efigênia. O primeiro que mandar mensagem no nosso WhatsApp, 984-950038, dizendo, quero ganhar ingresso para a Blitz, vai levar esse par de ingressos. Valendo a partir de agora, Ana Cláudia está lá ligadinha no WhatsApp, então mande já a sua mensagem, você não pode perder showzaço, sexta-feira, começar apresentando a turma aqui hoje. Leandrão, o rei da maldade, hoje tem Cruzeiro na Libertadores, em busca da primeira colocação geral na Libertadores. E aí, Leandro? Boa tarde, Breno, boa tarde a todos. Hoje é o Cruzeiro em casa, favorito, né? A vitória. E eu acho que, com certeza, o Mano vai bater nessa tecla, né? De manter essa invencibilidade, de poder ser o time quase chegar próximo do Boca Juniors, né? De não perder na primeira fase, não sofrer gols. Então, acho que tem tudo a favor do Cruzeiro. Grande festa hoje à noite, Mineirão? Festa, não digo festa, Breno. Claro que o torcedor fica empolgado com essa competição, os jogadores, o ambiente é diferente, mas tem tudo para o Cruzeiro conquistar esse objetivo aí de ser o top na Libertadores em si. Felipe Minto, seja bem-vindo. Daqui a pouco eu vou querer saber a sua opinião sobre o novo treinador do América. Está todo mundo curioso para saber, né? O Felipe, que era um grande fã do Givanildo Oliveira, só que não. Só que não. Mas vamos falar primeiro do Atlético. Agora garantiu Sul-Americana. Mas o presidente do Atlético não é muito a favor da Sul-Americana, não? Como é que fica agora aí a situação do Atlético, Felipe? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Horizonte. O Atlético conseguiu vencer ontem o Zamora e aí tem um prêmio de consolação que é a vaga na Sul-Americana, né? Claro que não é o que a torcida esperava. Esperava um time brigando firme na Libertadores, fazendo uma boa campanha. Veio a vaga na Sul-Americana. Então agora, eu espero que a diretoria do Atlético leve essa competição a sério, porque eu vejo como uma possibilidade real de título para o Atlético. É uma competição que não tem tantas grandes equipes sul-americanas envolvidas e dá vaga a Libertadores, além de uma premiação gorda em dinheiro. Possibilidade real do Atlético conquistar um grande título esse ano. Fechando a turma de hoje aqui, Fred Teixeira. Seja bem-vindo, Fred. Luxemburgo, novo técnico do Vasco. Imagino que duas partes estão muito felizes com isso. A torcida do Atlético, que agora não está mais preocupado, o Luxemburgo aparecer no Atlético. E o doutor Leandro, porque o papai Luxemburgo agora vai para o Vasco e já estão cogitando do Leandro ser auxiliar técnico lá no Vasco. Só cavando a vaguinha para o Leandro. É. Boa tarde, gente. É a volta, o novo técnico, né? Novo só na chegada. Tomara que faça um bom trabalho, mas eu coloco dois pés atrás. Não pela questão do Luxemburgo em si, mas principalmente pelo próprio Vasco. O elenco do Vasco é muito limitado. O Luxemburgo vai ter que tirar leite de pedra. Ele tem competência, já mostrou isso em outros trabalhos anteriores. Mas tem um tempo também que não consegue bons resultados. Pode ser aquela coisa, juntar a fome com a vontade de comer. Um técnico querendo provar que ainda pode ser da prateleira de cima, como já foi, e um time querendo se reerguer. Pode dar liga? Pode. Mas que é muito complicado, é. Mas eu tenho certeza que você aprovou, né, Leandro? Aprovei. Eu sou suspeito a falar dele, né, cara? Eu estou feliz pela volta, mas foi o que o Fred falou. É difícil, é complicado. Mas pelo pouco que eu conheço o Vanderlei, ele sentou, teve uma reunião, e não tenho dúvida que prometeram mudanças para ele. Mudança que eu falo o quê? Contratações de jogadores. Então, ele não é bobo também, né? Até porque ele declarou que ele é flamenguista. Ah, é, tem esse detalhe também, né? Então, ele não vai querer, né, dar um tiro no próprio pé. Então, acho que tem tudo para ele também dar a volta por cima. Pelo que eu conheço o Vanderlei, ele está sendo taxado aí, né? O Leandro me lembrou uma coisa, que situação que deve estar a torcida do Vasco, né? Porque há menos de um mês aí, o Luxemburgo fez um vídeo parabenizando o Flamengo pela conquista do campeonato estadual em cima do Vasco, né? Dizendo que ele era Flamengo. Se ele não fizer, principalmente no jogo contra o Flamengo, hein? Se não for bem... Mas os amigos meus já mandaram toda mensagem aqui, vai dar certo, vai dar certo. Porque está carente, o Vasco está carente, está numa situação delicada. E ele vai lá e começa a vencer, deu aquele suspiro. Agora também, se não ganhar aí... É, pode ter aquela rejeição inicial por causa disso, mas resultado vindo, gente. Não tem rejeição que dure. Três vitórias, já muda tudo. Ele vai ser o rei de São Januário. Bom, agora vamos falar de coisa boa, né? Porque ontem teve um jogo histórico pelas semifinais da Liga dos Campeões. O Liverpool venceu o Barcelona por 4x0 na Inglaterra. Eliminou o time espanhol no primeiro jogo. O Barcelona havia vencido por 3x0 na Espanha. Jogaço. Vamos aos gols. O que a gente pode dizer, Fred, de um jogo como esse? Entra para a história, né? Ah, com certeza, histórico, né? É um improvável, quase impossível, que acabou se realizando. E com doses de extrema covardia, talvez, assim, podemos dizer, com o Barcelona. O quarto gol, então, fantástico. Vai ficar para a história do futebol. O Barcelona acaba repetindo o erro que ele havia cometido no ano passado, diante da Roma. Havia ganho da Roma de 3x0 em casa, achou que estava com a vaga ganha e perdeu por 4x1 na volta e foi eliminado. Só que era nas quartas de final. Agora, na semifinal, repete o script totalmente inesperado. Mas o Barcelona depende muito do Messi. E o Liverpool conseguiu anular o Messi, praticamente, e quando isso acontece, o Barcelona, sem ele, é um outro time. E tem que lembrar que o Liverpool estava sem duas das suas principais estrelas. É, verdade. Sem o Salah e sem o Firmino, contundidos. E sem eles, conseguiu bater o todo poderoso Messi. Agora, o quarto gol, ele não é malandragem, ele colocou a bola no descanteio, fingiu que não ia bater. O time do Barcelona ali. Lateral foi esperto. Mandou no primeiro pau e saiu o gol. A zaga bobionia de costas, algum jogador de costas, acabou sendo surpreendido. Então, acho que parabéns para o Liverpool, que mereceu essa classificação para a final. Bom, agora vamos falar, então, de Libertadores América. Ontem, o Internacional já classificado, foi a Argentina e empatou com o River Plate por 2x2. Vamos aos gols do jogo. Não é não, Filipão? Foi um jogo mais ou menos de compadre, não? Vamos dizer assim? O gol já estava classificado, sem problema nenhum. O Inter poupou vários jogadores, conseguiu se garantir em primeiro lugar no seu grupo. É legal a gente ver a ascensão do Internacional, um time que estava na Série B. Disputou a Série B quando o América foi campeão, foi vice-campeão, subiu. Fez um grande campeonato brasileiro ano passado. E aí já chega na Libertadores com categoria, se classificando em primeiro num grupo difícil com o River Plate. O goleirão deu uma falha aí nesse segundo gol. Não, um jogo de gols esquisitos. O gol do Sobis, do meio da rua ali, já foi falha do goleirão. Esse último também... Disputou a Série B há dois anos e agora já está classificado com... Sobras. Com sobras na Libertadores, primeiro lugar no grupo. Vai dar trabalho, vai chegar longe nessa Libertadores, tem um time bem arrumadinho no Internacional. Agora, quem não tem tranquilidade, como o Internacional que já está classificado, nós vamos conferir agora os brasileiros que entram em campo pela Libertadores hoje. Coloca na tela pra gente aí, que nós vamos ver que o Grêmio hoje precisa de vencer a Universidade Católica em Porto Alegre, jogo às 7h15. Cruzeiro joga contra o Emelec, vamos falar mais pra frente, 7h15. O Penharol e Flamengo, 9h30 da noite. O Penharol, se vencer o Flamengo, está fora. O Flamengo joga pelo empate. Palmeiras e São Lourenço, 9h30, aí já está tranquilão pro Palmeiras. Mas e esse jogo do Flamengo aí, hein, Leandro? Difícil, complicado pro Flamengo. O Flamengo joga pelo empate, mas o time da casa precisa vencer. Então é complicado. Mas eu acredito que o Flamengo possa sair de lá com a classificação. É um jogo pra usar inteligência, né, cara? Eu acho que o Flamengo tem um time experiente. Mas o clima de guerra, né? É, o clima de guerra, o clima de Libertadores. Ontem já foi o Guetório lá, né, no hotel do Flamengo. Isso é Libertadores. Então vai ser um jogo complicado, mas o Flamengo tem time pra conseguir a classificação. Vamos falar de Libertadores, do Cruzeiro, no próximo bloco. Agora eu tenho um recado pra você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou melhorar a sua qualidade de vida. O Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões. Oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no Crote, tem também aula de pilates, perfeita pra quem sofre de ansiedade e estresse. Além de outras atividades pra melhorar a sua qualidade de vida. Crote atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289 1235. Visite o site crote.com.br. Vamos pra um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o jogo do Cruzeiro. De logo mais contra o Emelec. De logo mais contra o Emelec. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti